Foco desde o começo, já tô assento pra quebrada ver E eu não vi de cá os caras, eu não ligo o que falam Vou viver como eu quero, só tem de várias quesas Uma casa em cada canto, minha cara e fez o tempo Tudo que merece, hoje é tudo no meu nome Já não ligo o que falam Sou gigante Ele contra o Danilo, sobrou no trapo, Everton Olha só, vai chegando no Invertar No Campeonato Brasileiro de Futebol do Gilberto Weston Desmado aqui embaixo, tá livre Se pinta pra ele, a chance é grande O Everton sai corajosamente do carrinho e salva Pende mais o Everton Até o Luiz Adriano que é bem filho, é bem filho Olha a bola pro Jô Detoma a perdidão Sensacional o Everton Numa reação espetacular Vai buscar e dá um tapa na boa De novo ele tem, Rodrigo, caiu cinco no chão, vem o tiro Feito na onda Pé direito Pega o Everton Defendeu o Everton Pra acabar, partiu o Michel, bateu o pé direito O Everton Defendeu o Everton Gabriel pro Luan Lançamento é bom pro Luan Ramiro Defesa de um Everton Rossi Cruzamento pro Gilberto O Everton quase foi contra O Everton se esticou todo Pra evitar o gol contra Lançamento é bom pro Luan Ramiro O Everton tá sentindo Gustavo Gomes tá caindo também Mas queima a roupa A defesa do goleiro No palco Lançamento é bom pro Luan Ramiro É dentro do gol Não pode entrar a bola Tanto ele não importa Lançamento é bom pro Luan Ramiro Não pode entrar a bola Lançamento é bom pro Luan Ramiro Não pode entrar a bola Lançamento é bom pro Luan Ramiro Lançamento é bom pro Luan Ramiro Tô viva ainda pro Ceará Rolou uma chora Que os homens Saiu o Everton Duas vezes Esperando Vamos na panela de fundo A bola é perigosa Olha o Patrick de Paula Roubaram o dele Cleve atentou o Everton Da equipe do Palmeiros Vai chegando aqui O Everton sensacional Pra fazer a defesa Novo trauco Deu tapa no Paglia O Everton Bahia de novo Ele botou na frente O Nino Paraíba Olha o Bahia chegando O Nino O Everton Deu derrote O Everton Duas vezes Primeiro Nino Paraíba Na volta o Vaníris O Everton Duas vezes Aparecendo Música 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 Música